Podemos pensar, e eu acho isso muito interessante, que a criança já é um ser social. Quando ela é muito pequena, um bebê, ela já se relaciona socialmente com o outro. Quando ela troca olhares, quando ela sorri, quando ela tem atitudes, faz gracinha para chamar a atenção do outro. Claro que a criança, quando ela é muito pequena, por uma questão de sobrevivência, ela depende de um adulto para alimentar, para cuidar, para dar afeto, carinho. E à medida que esse adulto provê para ela as condições básicas do que ela precisa, não só de higiene, limpeza, alimentação, mas também de afeto e carinho, ela vai crescendo uma criança mais segura de si. À medida que o adulto vai proporcionando algumas situações de convívio social, ela começa a entender que ela faz parte desse todo. Saber se relacionar bem, trabalhar em equipe, se expressar, expressar seu limite, conseguir ter empatia, são habilidades extremamente importantes para o ser humano, tanto para a criança, quanto para o adolescente, quanto para nós na vida adulta. Então há pesquisas, por exemplo, que mostram que as pessoas que são socialmente habilidosas, elas têm muito mais sucesso profissional. Elas conseguem subir de cargo muito mais rápido, por exemplo, que uma pessoa que não tem habilidade interpessoal e tem a mesma formação que ela. Quando nós encontramos, nos deparamos com crianças que elas estão acostumadas a um ambiente um pouco mais restritivo, você percebe que a criança tem dificuldade de se relacionar com outras crianças de forma geral. Isso precisa ser estimulado, incentivado e proporcionado a alguns momentos para a criança. Só que esses momentos, eles precisam começar desde a mais tenra infância e dentro de casa. Quando o adulto respeita aquela criança e olha aquela criança como um ser em desenvolvimento potencial. Então ele se dedica, ele conversa, ele interage. A criança se fortalece para transportar essas interações para outras pessoas. Então ela se identifica com as primeiras pessoas que são importantes para ela, para ela se relacionar com os outros. O relacionamento que pai, mãe ou o responsável pela criança tem com ela nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, vai fortalecer a forma como ela vai se relacionar com as outras crianças e com os outros adultos. Quem tem habilidade social, ela tem mais amigos, ela tem mais rede de conexões, ela tem mais chance de resolver um problema porque ela pode buscar ajuda conversando, ela tem mais chance de não entrar, talvez assim, com um problema psicológico tão grave porque ela tem amigos, ela vai sair dali, ela vai conversar, ela tem várias alternativas de diversão, de passeio. Esse conjunto de habilidades que favorecem a coletividade são fundamentais. E é incrível porque a criança pode aprender. Quando a gente percebe que uma criança tem dificuldade de se relacionar, ela tem uma falha na aquisição de um repertório de habilidades pró-sociais, vai ser uma criança que ela vai ter dificuldades no relacionamento interpessoal. Que pontos que são essas dificuldades? Iniciar uma interação com outra criança, aprender a dividir, aprender a ser empático com outra criança. Então, por exemplo, se eu tenho uma família que tem uma dificuldade geral de se relacionar, então, pessoas adultas do convívio dessa criança que não tem muitos amigos, não fazem questão de ter muitos amigos, ou talvez porque eles não tenham essa habilidade desenvolvida em si próprio, talvez eles não consigam ensinar essa habilidade tal qual poderia e deveria ser ensinado para a criança. Isso acaba acarretando em prejuízos do convívio social propriamente dito, e eu iria um pouco mais a fundo. Prejuízos na saúde emocional. Então, a gente cuida muito da saúde física, fala-se muito de bem-estar, alimentação saudável, práticas de exercício, por exemplo. As pessoas procuram um médico, tomam remédio. E a saúde emocional, mental? Ela não pode ser negligenciada por conta de que ela, hoje, nós sabemos que ela é uma base também para o desenvolvimento completo do ser humano. Obrigado. Obrigada. Obrigado.